Fala galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira E eu sou o Pietro Natal e hoje eu quero mandar um abraço pro João Miguel Ah, o João Miguel, é verdade, o João Miguel sempre fala assim, ó Manda um abraço pra mim lá nos comentários, nós estamos mandando hoje, João Ó, tudo de bom? Um beijão no teu coração Fica com Deus, queridaço, que Deus te abençoe Ó, é assim, ó Um beijo e um abraço no fundo do muito fundo do seu coração Ah, show de bola Gente, se você chegou no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, né Pietro? Deixar aquele like Porva pra avaliar o vídeo também Vai lá, aperta o sininho das notificações Pra receber nossos vídeos que são postados De segunda a sábado, às 9 horas da manhã Legal, às 9 horas da manhã nós postamos um vídeo bem topzera pra vocês Beleza? Também, galera, deixa um comentário pra nós Faz que nem o João Miguel que sempre deixa um comentário E também vai lá no nosso Instagram, galera Vai no nosso Instagram lá Segue a gente que a gente tá postando altas coisas bem topzera lá Beleza? Bora pro vídeo, Pietro? Bora com a topzera! Isso aí, pega esse ventilador e leva tudo pra lá, velho Organização Vamos organizar Mais um chegando Pronto Deixa eu arrumar Organizado Aí, galerinha Ensinando o Pietro aí a organizar os ventiladores dele Porque ele deixa uma bagunça Pronto, olha aí E esse fio no chão aqui, cara Aí, ó Deixa aí de qualquer jeito pra tropeçar nos fios e... Meu Deus do céu, hein? Até que hoje ficou organizado, ó Hã? Tem que aprender, né, Pietro? Olha, vocês perceberam? Essa aqui, ó O quê? É verdadeiro? É, isso aí não funciona É Vamos tentar fazer de outro jeito Vai, Pietro? Aham O que que é isso, ó? Uma mola maluca Mola maluca, cara? Aham Não sei como funciona esse negócio aí É uma mola que dá pra brincar Mas eu faço o quê? Vamos filmar assim, torto, assim Serve pra quê? Só fazer isso? Só? Também dá pra fazer isso aqui Ah, sim? Deixa eu filmar assim Aê Pronto Agora sai A imagem fica tudo torto Só faz isso? Esse negócio aí? Ai, ai, ai Cadê a ideia? Mola maluca Mola maluca Não faz mais nada? Faz mais uma coisa O que que faz? Descendo Descendo Pronto Mas ela faz mais uma coisa aí O que que ela faz? Ela faz o som de comer Comer? Aham A gente come A gente come, ó Ah Esse é o som do quê? Mastigar? Ah, de mastigar É, tipo, só Isso aí, pior O que você tá fazendo? Munho de vento Munho de vento Olha o parque ólico Que parque ólico? Olha aqui, ó Isso aqui? É isso aqui São ventiladores Mas isso aqui não é Isso aqui é um munho de vento Isso aqui também Isso aqui também Ah, é? O que que é munho de vento que você fala? Munho de vento Aero geradores? É, aerogeradores Ele tem um cano bem longe Eu acho que quase até azul Sério? E tem uma S enorme Hum De uma espada gigante E pra que que serve? Ué, a energia Ah, é? Essa é a luz Ah, aquela que tá ali no teto, né? É Então é feito por um desse aqui? É, pode ser Não existe esse Epa, você já derrubou a parada É, existe, sabe qual? Esse daqui existe Só que ele não é de gerar energia Não? E como faz pra girar É, fazer ele girar a hélice dele? Como faz? Girar com o vento Ah, é? Ou com o motor Tá soprano? Ó Olha, rapaz Gira mesmo, hein? Nossa, você percebeu que tem dois atrás deles? Eu vi Tem vários aí, né? Esse daqui que é o de duas cabeças Duas cabeças Essa casa aqui é virada só em Em ventilador agora? É É Se colocar todos os ventiladores girando Levanta a casa voando Levanta ou não? Tudo isso? É, todos eles Aqueles que estão lá no quarto Hã? Todos os ventiladores Sabe o que que faz? Sai a casa voando O que que faz a casa voar? Os ventiladores tudo Girando ao contrário Ah, é? Eles vão sugar o vento E vai levantar a casa Caramba, hein? Que perigo, hein? Então acho que vão ter que não ligar Todos os ventiladores, não Não vamos ligar todos eles Pode ligar Na verdade Só se colocar no pé Daí sai voando Ah, se colocar lá em cima, né? É, no pé Daí sai voando Já era Eu falei pra você que ia cair Ó Solta 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 Lá vai Ih, já era Agora eu quero ver a super velocidade Cadê? Nossa, passou que eu nem vi Suba Suba Surabora Suba Cale Suba Suba Bagunça Não é, Polaco? Que que é isso aí? Munho de vinho É Mas o que que você fez Pra fazer Girar esse troço aí? É o ventilador de trabalho Ah, tem um ventilador aí É Você não tem que ver né cara vai cair você não fez a base bem sustentável aí ó vai cair esse negócio aí se o ventilador de lá soprar com mais força cai essa tua torre aí velho você vê só né cara que invenção da hora E aí